Cristiano Ronaldo, tem média discussão com a crise e é totalmente real. Tal como todos os comuns mortais, Cristiano Ronaldo e Jorge e Ana Rodrigues parecem também ter problemas no seu relacionamento. Aparentemente idílico. Há cada vez mais notícias que indicam que o casal está a passar por uma fase difícil no namoro. Os motivos desse alegado afastamento entre CR7 e IGU serão muito motivados pela ostentação de Jorge e Ana nas redes sociais. Assim como no seu documentário para a Netflix, onde vimos a modelo a gastar fortunas em lojas de luxo. Em Espanha, há quem avance que Ronaldo e Jorge e Ana protagonizaram uma grande discussão antes de uma viagem de jato privado. Segundo escreve o OK Diário, a discussão foi acalorada. Jorge e Ana entrou no jato furiosa e não falou com ninguém. Enquanto Cristiano foi educado, disse uma fonte ao jornal. A mesma fonte disse ainda que a crise entre Cristiano e Jorge e Ana é totalmente real. Até a próxima.